A corda queridinha de todos os violinistas, praticamente todos os violinistas que vieram no podcast aqui do Dicas pra Violinistas, todos os violinistas profissionais e grandes violinistas, já vou te falar o nome deles, todos eles falam, eu uso a dominante. Eu também uso a dominante no meu violino, tá? Fiz uma coisa que eu fiz no meu violino agora, que o meu filho faz aula com a Elisa Fucuda e ela falou, ela que deu essa dica pra mim, ela falou, olha, não põe a Mi da dominante, coloca a Mi, a Mi de ouro da Pirastro, Pirastro Gold, Pirastro Gold Mi. Cara, que sensacional, ficou muito bom esse jogo de cordas aqui da dominante. A dominante, ela tem uma potência que ela vai te entregar, muito mais forte do que as outras cordas, mais simples do que ela, ou até que estejam no mesmo valor, tá? Ela é macia, ela é macia, ela é doce, ela tem um som suave, aveludado, ao mesmo tempo que ela te entrega potência, tá bom? É uma corda que hoje, ela tá mais ou menos no mercado, no geral, pelo pessoal que compra de distribuidor, de distribuidor, ela custa aí hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, uns 450 reais. Só que no lugar que eu vou te indicar, aqui na descrição, quando eu tô gravando esse vídeo, ela tá por 390 e alguma coisa, 380 e alguma coisa. E se você utilizar o meu cupom de desconto que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, você ainda vai economizar mais ainda, tá bom? Então, tô te dando esse presente pra você que tá assistindo esse vídeo aqui. Um cupom de desconto, Ricardo Sander, no link da nossa loja, que é parceiro aqui. Essa loja, ela é de super confiança, eu tô comprando lá nos últimos meses. Eu sempre comprei cordas, desde 2004, mais ou menos, 20 anos já, comprando cordas sempre nos Estados Unidos, porque aqui sempre foi muito caro. E, nas últimas vezes, eu tenho comparado. Se eu fosse comprar nos Estados Unidos e se eu fosse comprar nessa loja aqui que eu tô indicando pra vocês. E aí, nessa loja aqui, sempre sai o mesmo preço. Às vezes, comprar nos Estados Unidos sai 10, 20 reais mais caro. Pra vocês terem ideia como que tá barato. Só que você vai receber em 1, 2, 3 dias já direto na sua casa. A Dominante, ela é uma corda que ela vai custar já o dobro, mais ou menos, da corda Alpha Ye ou Alpha Yui. Só que ela não vai te entregar o dobro de potência, não vai te entregar o dobro de qualidade. Tá? Ela vai, sim, entregar mais qualidade. Ela vai entregar mais brilho, ela vai entregar mais. Mas, o que eu acho, por que eu acho que compensa ela? Por causa da durabilidade. Essa é uma corda que, pra mim, pro meu filho, pra gente que toca todos os dias e toca bastante, e já tá num nível mais avançado, essa corda, ela dura mais ou menos uns 5 a 6 meses muito boa. Ela dura boa por 5 meses muito boa. 6 meses ela começa a ficar ruim, lá pro sétimo ela já tá ruim, já não tá afinando mais, ok? Essa combinação que eu te falei, de todas as cordas da Dominante, junto com a Mi, da Pirastro Gold, é muito boa. A Pirastro Gold Mi, ela entrega uma potência muito melhor do que a Mi da Dominante. Mas, se você não pode fazer isso, usa, eu usei por anos e anos, só essa. No começo do vídeo, como eu te falei, vários, é a queridinha de todos os violinistas, se você assistir o nosso podcast Dicas para Violinistas, aqui, de vários violinistas, Cláudio Micheleti, Cláudio Cruz, Davi Graton, Emanuele Baldini, Adoniran Reis, vários, vários, vários violinistas profissionais, grandes violinistas, contando as histórias deles, dando dicas e tudo mais. E sempre eu pergunto, qual é a corda que você usa, que você mais gosta? E 99% deles sempre é dominante. Eles falam, ah, eu já fui para a Vision, já fui para essa, já fui para aquela, mas a queridinha de qualidade, custo, benefício, é a Dominante, não tem jeito. Então, se você quer comprar barato essa corda, link aqui na descrição desse vídeo, vai lá para essa loja parceira nossa, na hora de pagar, utiliza o cupom de desconto, Ricardo Sander, e você ainda vai ganhar mais desconto ainda, porque já é o preço mais barato que tem no Brasil.